Música Bem-vindo de volta ao nosso curso de eletromagnetismo, nesse bloco de aulas que nós estamos vendo a lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday que variação de campo magnético, ou variação do fluxo do campo magnético no circuito, é capaz de gerar uma diferença de potencial, é capaz de levar à geração de correntes elétricas. Nós vimos o princípio do gerador, que é uma das forças motriz da sociedade moderna, capacidade de gerar eletricidade é uma das coisas importantes na sociedade moderna. E nós percebemos nas nossas aulas que eu tenho um circuito, por ele varia um campo magnético, ele induz uma corrente, e isso gera uma diferença de potencial, e obviamente, como envolve variação temporal das coisas, significa que a corrente que eu estou induzindo provavelmente tem também aí uma variação, e eu não ainda relacionei, né, como que a variação do campo e o aparecimento da corrente estão relacionados de uma forma um pouco mais direta. Isso nós vamos fazer hoje aprendendo um pouquinho das indutâncias. A indutância, como o nome diz, é a capacidade que o circuito tem em induzir alguma coisa. Então, quando a gente diz que um circuito tem uma certa indutância, significa que quando eu colocar alguma coisa variável nele, né, seja uma corrente que significaria um campo variável, ele gera uma diferença de potencial. E a relação entre essa diferença de potencial e aquilo que variou no tempo, causando, né, tem ali uma proporcionalidade, que é o coeficiente de indutância. Então, nós vamos começar vendo a indutância, imaginando uma situação muito simples, que é uma situação onde eu tenho uma bobina fazendo um efeito sobre uma outra. Então, eu tenho uma bobina na qual eu passei uma corrente, então, essa bobina 1, ela gerou um campo, esse campo está chegando na bobina 2, está banhando a bobina 2. Eu aqui representei como que é a bobina 1 e 2, estou imaginando um eixo, onde eu tenho a bobina 1 aqui e a 2 ali, elas não têm que ser iguais. Na verdade, eu estou sempre representando uma única espira para essas bobinas, mas agora nós vamos lembrar que elas podem ser um conjunto de espiras. Então, a bobina 1 teria N1 espiras, a bobina 2 teria N2 espiras. E eu, então, pego essa situação, coloco aqui uma corrente, essa corrente gera um campo na outra bobina, e se eu deixar essa situação como está, nada acontece, não vai haver nenhuma indução na outra bobina. O que vai haver na outra bobina é uma capacidade de indução, está certo? E se eu calcular o fluxo que a bobina 1 faz sobre a 2, ele é a integral desse campo, a integral do campo na bobina 2, vezes a área, está certo? E se a bobina 2 tiver um certo número de espiras N2, o fluxo total vai ser N2 vezes esse fluxo, isso, então, mostra o seguinte, que a bobina 1 foi capaz de gerar na bobina 2 um fluxo total, que é N2 vezes o fluxo que ela é capaz de gerar lá. Está certo? Essa quantidade, N2 vezes o fluxo da bobina 1 sobre a bobina 2, é o elemento chave para eu induzir alguma coisa na bobina 2. Essa é a grandeza. Se isso aí não existisse, não teria como eu induzir nada na bobina 2. Está certo? Outra coisa que é extremamente importante é a corrente que eu uso na bobina 1 para ela gerar esse fluxo na bobina 2. A razão do fluxo que essa bobina causou sobre a outra. Total, portanto, N2 vezes a integral do campo no circuito. Dividido pela corrente da bobina 1 é o que eu chamo de coeficiente de indutância mútua. Esse número aqui, de alguma maneira, me dá a capacidade de acoplar esses dois circuitos. Está certo? E é uma característica importante, porque se eu for, de alguma maneira, usar a indução, eu tenho que saber a minha capacidade de induzir num circuito com o outro. E esse coeficiente, que vai ter uma unidade especial, aqui no caso a gente imaginou uma situação de duas bobinas, então a gente chama de indutância mútua, porque é de um com o outro. Está certo? Mas você já reconhece que o fluxo total num circuito e a corrente que passa, que é capaz de gerar aquele fluxo, são as grandezas fundamentais para a lei da indução. Portanto, gerar um coeficiente que combina essas grandezas é algo extremamente importante para caracterizar a capacidade de indução que os próprios circuitos têm uns sobre os outros ou sobre ele mesmo. Porque, na verdade, eu imaginei uma situação de duas bobinas, mas eu poderia imaginar uma situação de uma única bobina. Se eu pegar aquela grandeza, que é o N2 vezes o fluxo, e tomar a derivada em relação ao tempo, o que acontece é que essa grandeza aqui, como você pode ver, é, pela lei de Faraday, a diferença de potencial que vai aparecer na bobina 2. Com sinal negativo, não tem problema. E ela é proporcional ao coeficiente de acoplamento entre as bobinas que eu falei para vocês, que é, por definição, o coeficiente de indutância mútua entre as duas bobinas. Então, você vê que a diferença de potencial gerado no circuito 2 pelo circuito 1 nada mais é do que esse coeficiente, que é o coeficiente de indutância, vezes a variação temporal da corrente no circuito 1. Eu vario a corrente aqui no circuito 1, a capacidade de eu induzir lá depende desse coeficiente, que é a minha capacidade de induzir algo no circuito 2, que, portanto, é o coeficiente de indutância. Está certo? Esse coeficiente de indutância, aqui nós estamos vendo com duas bobinas, por isso que ele tem o nome de indutância mútua. Ele tem unidades, essa unidade é o Henry. A história dessa unidade é interessante, porque Henry, aparentemente, foi um cientista americano que descobriu coisas bem parecidas do que Faraday em épocas bem coincidentes. E aí, para homenageá-lo, já que ele perdeu a lei da indução, se não seria a lei da indução de Henry, ele recebe o nome, ele ganhou como prêmio, dá o seu nome à unidade de indutância. Que agora você vê, dado um circuito, eu não tenho que saber a geometria dele. Se eu souber a indutância, eu sei qual vai ser a diferença de potencial quando houver uma variação de corrente. Entendeu? Essa é a essência da nossa coisa aqui. A importância de se definir indutância é que eu não preciso mais nada. Dado que eu conheço essa indutância, eu sou capaz de, dado uma variação de corrente, saber qual é a diferença de potencial que vai ser induzida. Esse é o grande mérito da indutância, que aqui no caso é a indutância mútua. Está certo? Nós poderíamos relacionar essas coisas com as correntes e tudo mais. Mas aqui eu peguei uma situação, para exemplificar para vocês, que envolve duas bobinas. Mas não é necessário. Se eu tiver uma única bobina e eu começar a variar a corrente nela, ela responde. Ela responde com um campo negativo, com uma diferença de potencial contrária, porque ela não quer aquela mudança. Ela não sabe se vem de uma bobina externa ou não. Havendo uma mudança do fluxo no circuito, ele responde com uma diferença de potencial, que nós já vimos nas outras aulas, que é a essência da lei de indução de Faraday. Então, na verdade, a gente chama de autoindutância, que se você tiver um circuito, uma bobina, que é um solenoide, por exemplo, que tenha N espiras, e eu pego o fluxo total de campo nessas N espiras, se eu botei uma corrente I aqui, circulando, ele gerou aqui um fluxo total N vezes o fluxo de uma única espira, não é verdade? E a indução nada mais é do que esse fluxo total dividido pela corrente que passa por ele. E, em outras palavras, se você tomar a derivada disso aqui, você obtém exatamente que a diferença de potencial que vai aparecer quando essa corrente fica sujeita a variações temporais está conectada por um coeficiente, que é o coeficiente de indução. A gente deduz assim só para tirar a derivada e mostrar que você chega nisso. O menos aqui advém do fato de que a diferença de potencial é contrária à variação que está acontecendo no seu circuito. Esse coeficiente, ele acaba sendo extremamente importante, porque esse é um elemento que ele responde a uma diferença de potencial. Nós vamos ver no próximo bloco o chamado circuitos elétricos. Circuitos elétricos é uma composição de correntes e diferenças de potenciais. E um indutor desse, a presença de uma bobina, faz com que determinadas variações temporais da corrente respondam de uma forma muito específica. E esse coeficiente que aparece aqui é o meu link. É a minha ligação entre a variação da corrente naquele circuito indutor, aquele circuito que contém um campo magnético. Está certo? Todos esses circuitos que contém um campo magnético recebem o nome de circuitos indutores. dividido, desculpa, esse coeficiente é o link entre a diferença de potencial e a variação temporal que esse sistema sofre na sua corrente. Muito bem, essa é a definição de indutância. É esse coeficiente. Da mesma maneira que nós definimos resistência elétrica, nós estamos definindo agora, que também definimos capacitância de um capacitor, agora nós estamos definindo indutância. A indutância é esse coeficiente de proporcionalidade entre a taxa de variação da corrente e a diferença de potencial que o sistema apresenta. Muito bem, normalmente em circuitos nós vamos representar o indutor por uma bobininha assim sempre, não importa a geometria dele. Deixa eu calcular a indutância de alguns circuitos mais comuns que nós temos. Um deles é o solenoide, é o indutor mais comum. Eu tenho um indutor que tem N espiras, um comprimento L, portanto ele tem um Nzinho que é o número de espiras por comprimento que é N dividido por L e eu vou calcular aqui com a indutância dele. A forma de calcular eu já dei para vocês, você pode dar um passo anterior, saber o campo, calcular o fluxo, aliás essa é a forma que quase sempre a gente calcula a indutância, calcula o fluxo, total no sistema dividido pela corrente que gerou aquele fluxo, que é como você tomar a derivada deles, fica tudo equivalente. Então, usando a lei de Ampere, você deve lembrar como se calcula um campo de um solenoide aqui, nós vamos imaginar muito grande para simplificar a vida de todo mundo. A área do solenoide é π vezes r², r é o raio da espira, mi zero é a nossa constante magnética que às vezes a gente usava k, às vezes usava um fator de 4π com mi zero, então eu estou usando mi zero aqui. Então, o fluxo vai ser o campo que nada mais é do que mi zero ni vezes a área que é πr². Esse é o fluxo de campo magnético aqui nessa bobina. Está certo? Muito bem. Lembrando que ou eu faço assim toma a derivada ou não, é o mesmo equivalente, o coeficiente de indutância é o fluxo total, portanto, se eu tenho n espiras naquele comprimento, n vezes o fluxo dividido por i me dá aqui a corrente total, só que nós vamos fazer por unidade de comprimento, então nós vamos pegar nL vezes o fluxo devido a um conjunto de espiras por unidade de comprimento e isso dividido por, porque nL me dá o número total de espiras que eu tenho no sistema, se ele tem um comprimento L. Portanto, se eu tiver um solenoide de comprimento L, fazendo a continha, eu tiro o coeficiente de indutância ou a indutância desse solenoide e é proporcional, obviamente, à densidade de espiras ao quadrado, a dimensão, aqui no caso, vezes a área do sistema, vezes a constante magnética. Conhecendo isso, eu não preciso mais fazer conta, dado que eu tenho a indutância, não é? Se a corrente variar a uma taxa DI e DT, multiplicado por L, eu sei qual é a diferença de potencial que vai ter que estar associada aos extremos desse elemento de circuito. Um outro exemplo interessante é um toroide. Toroide também é muito comum nos circuitos, é você pegar uma bobina e enrolar num núcleo como se fosse um anel, né? Então, aqui o anel tem que ter dimensões, ele tem altura H e raios A e B, raio interno A e raio externo B. Nós já calculamos o campo de um toroide quando aprendemos a lei de Ampere. Basta você imaginar um circuito, um raio R, imaginar, né? E usar a lei de Ampere ali para você tirar que o campo no interior do toroide é Mi zero Ni, N agora aqui, é o número total de espiras do sistema, dividido por 2πr. Muito bem. Esse é o campo total. Eu tenho que calcular o fluxo. Para calcular o fluxo, eu tenho que fazer uma integral na área de secção do toroide. A integral na área de secção, eu tenho o campo num ponto, a gente pega um elementozinho de valor, a posição R de DR, H vezes a área da bobina que é H, a área total da bobina, seria H que é a altura vezes a distância A menos B aqui, isso seria mais ou menos a área ali da secção. Mas o campo em cada ponto que eu estou no interior tem um valor, então eu tenho que integrar em cada elementozinho de área. Então eu imagino uma área de valor H a DR e calculo o fluxo ali, faço a integral, eu não fiz um desenho para exemplificar, mas você pode imaginar que eu peguei uma faixinha no interior que tem tamanho H e espessura DR e fiz o R variado de A a B. Quando eu faço essa integral eu tenho, obviamente, o fluxo total no interior. O fluxo vai com o logaritmo de B sobre A e depende do número total de espira e da corrente. Se eu pegar esse fluxo total e dividir pela corrente, eu tiro exatamente qual é a indutância de um toroide e conhecendo a indutância de um toroide eu sei exatamente qual vai ser a diferença de potencial que vai aparecer quando houver variação da corrente que é aplicada ao sistema. Está certo? Então, a indutância é um elemento importante para que eu saiba como que varia temporalmente a corrente nesses sistemas porque ele relaciona de fato a variação temporal da corrente com a diferença de potencial que existe nesse sistema. Esse é mais um exemplo de um solenoide e um toroide porque se você for na loja e pedir um indutor ou ele vai ser um solenoide ou ele vai ser um toroide e essas são as indutâncias. Lembre-se que a gente calculou o fluxo aqui de uma única espira e o campo depende do número de espiras mas nós calculamos o fluxo de uma espira e o fluxo total então que passa aqui no sistema vai depender também do número total por isso que aparecem essas dependências com o número. Os indutores os capacitores e as resistências são os três elementos básicos para a gente formar circuito e é tão interessante que como você viu a DDP aparece no indutor só quando tem variação temporal de corrente e isso cria uma situação interessante que nós vamos ver depois que se eu colocar um indutor em contato com o capacitor a corrente oscila de tal maneira que gera uma DDP que carrega o capacitor o capacitor carregado gera uma DDP que vai induzir campo no indutor e esse sistema fica oscilando esse vai ser um dos circuitos que a gente chama de LC indutor e capacitor e tem correntes oscilatórias no tempo bom na aula de hoje a gente aprendeu de uma forma bastante breve e rápida o conceito de indutores tá certo e isso é algo importante para caracterizar a indução para caracterizar a resposta desses elementos quando submetido a variações temporais de corrente com relação a diferença de potencial que aparece sobre ele isso não é tudo que acontece tem mais coisa que acontece mas isso nós vamos ver na próxima aula até lá a próxima aula Legenda Adriana Zanotto